E aí meus mobile limitado, rapaziada o Free Fire atualizou hoje e sempre quando atualiza vem esse problema aí de sensibilidade rapaziada, que sempre muda Por isso que eu resolvi trazer a melhor sensibilidade pra subir capa no Free Fire depois da nova atualização rapaziada Tá muito bom, tá muito bom aqui a Sense que eu trouxe, fiquei o dia todo aí treinando, treinando Sense Então deixa o like aí rapaziada, já pra fortalecer o vídeo E se você quiser pegar essa sensibilidade, ru de dicas aí, só se inscrever no canal que sai vídeo segunda, quarta e sexta, beleza? Então vamos lá rapaziada, quando a gente fala sobre sensibilidade, a gente tem que saber o que a gente é, tá ligado? Primeiro, você é rush, você é suporte ou você é intermediário? Como assim? Rush é aquele cara que joga mais colado, se você é aquele cara que gosta mais de estar corpo a corpo, avançar gelo, fazer a frente do seu time Você tem que ter uma sense rápida, por quê? Porque aquele cara que faz a frente rapaziada, ele tem que ter uma movimentação boa e ele tem que ter uma sense rápida Porque fica mais fácil pra subir capa de perto, entendeu? Se você for um cara intermediário, aquele cara que fica entre o rush e entre o suporte Você tem que ter uma sense mediana rapaziada, porque você vai ficar de média distância com o seu inimigo, tá ligado? Se você for um cara que joga de suporte rapaziada, você tem que deixar a sua sense baixa, tá ligado? Por quê? Porque você vai ficar mais de longe dando cover pro seu time Então, quanto mais de longe a sense estiver mais baixa, vai ser melhor pra você, entendeu? Então essa é a analogia que eu vim passar aqui e agora vamos entrar na configuração do jogo aqui Calma rapaziada, se você joga em Android, eu vou trazer uma sede pra você também aqui Mas primeiro, bora fazer o do iPhone aqui Primeiro rapaziada, você vai vir em controle sensitivo, que é o que voga mais Você vai vir em cursor móvel E aqui tá o preciso individual refinado, eu vou explicar aqui como é que funciona O preciso, ela é uma sense pesada, porém, ela é uma sense que ela não passa muito da cabeça, entendeu? Então você, por isso que eu falei, você tem que descobrir o que você é pra você escolher a sense, tá ligado? Individual, ela é uma sense boa também, por quê? Porque ela não vai te deixar mais rápido, tá ligado? Então, é só movimentação, sua DPI vai ficar muito melhor do que no preciso E o refinado rapaziada, é aquele tiro seco, tá ligado? É mais pra arma de um tiro, 12, desert Então se você é um cara que joga de arma de um tiro, eu te aconselho jogar no refinado Se você for um cara que ruxa, individual e precisa aquele cara de intermediário e suporte E agora vamos aqui pra geral do jogo rapaziada Se você joga de suporte, eu vou te aconselhar a deixar a sua sense entre 70 a 85 Tá ligado? Porque vai ficar uma sense mais pesadinha assim, tá ligado? Se você for um cara intermediário, eu te aconselho a deixar do 80 ao 95 95, calma aí, a minha é 94, mas eu te aconselho a deixar até 95 Por quê? Porque vai ser uma sense ali não tão baixa e não tão alta Que aí vai te permitir dar mais capa, tá ligado? Agora, se você for um cara ruxa, eu te aconselho a deixar do 90 ao 100 Que vai te deixar com movimentação muito mais rápido e tal Agora rapaziada, a dica pra Android Se você joga em Android, deixa a sua DPI no máximo No máximo, por quê? Ah, minha sense, minha DPI já é baixa Aí você vai deixar mais baixa do que o baixo Que mentalidade é essa rapaziada? Vocês tem que deixar ela no máximo e você vai regulando no jogo Como eu passei aí, ó Tipo, se você for suporte, intermediário ou rush, tá ligado? Primeiro você tem que saber de que que você joga Pra depois você pegar a sua sense, tá ligado? Então esse foi o vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal aí, pega essas dicas e é nóis